Boa noite, lindão Boa noite Os caras ficaram se doendo por causa do cartolouco, né? Isso aqui dá, gasta esse dinheiro com merda Os caras postando no Twitter aí, meu Deus Futebol Carioca, o Eric Faria postou Tipo assim Vários caras postaram, né? Achei, tipo, beleza Como é que tava fazendo no... É... Não sei o que dá, gasta esse dinheiro com merda Ah, sei lá, mano O bagulho foi uma exposição foda, mano Não sei o que dá, gasta esse dinheiro com merda Eu sou... Sei lá Sei lá Cara, é porque a parada é que, tipo assim, olha só Eu entendi o ponto do Eric Faria Do futebol ser profissional Caralho a quatro E tanta gente ter o sonho de ser jogador E o cartolouco vai tá lá É... No lugar dos caras Mas ao mesmo tempo, cara Tem o outro lado também Que é um marketing amissudo pro clube Quanto que o Rezende ganhou de dinheiro com o cartolouco? Quanto que ganhou de exposição? Quanto que ganhou de mídia? Algum outro jogador traria isso? Algum jogador que estaria no lugar do cartolouco? Daria um ganho técnico tão grande Que... Que... Pagaria a visibilidade que eles estão tendo? Não teria, tá ligado? Não pagaria, tá ligado? Não teria Então, tipo assim Beleza, mano Ele tá lá Eu acho que ele não vai entrar no jogo também Se ele entrar, beleza Não sei porque as pessoas se preocuparam com isso, tá ligado? Tipo... Tu pode ver Todos os jornalistas ou influenciadores Que comentaram essa porra Nunca se preocuparam com nenhum time pequeno Nunca Nunca Com o Rezende, com o Bangu, com o Boa Vista Se acabasse o time, o cara não tava nem aí Ah, agora porque o cartolouco vai jogar O cara tá puto, mano Nunca ligou pro time, pô Agora tu vai ligar Tipo assim, você nunca soube como é que é o treino do Rezende Como é que é a estrutura E agora você tá falando de Profissionalismo No Carioca Que é o campeonato mais vaziado do mundo Para Que isso, mano Então, tipo assim Beleza, irmão As pessoas podem ter opinião, tá ligado? E achar essa porra, o caralho E eu também acho errado o cartolouco O Lucas ficar Pesquisando no Twitter e respondendo E dando retweet Acho que ele dá Munição pros caras Nada a ver, tá ligado? Mas Acho que ninguém nunca se preocupou Com esses clubes pequenos Ninguém Ninguém E aí agora Porque o maluco vai jogar Agora virou Ai, o nosso futebol, hein? Acabou O cartolouco, jogando, tá ligado? Deixa o cara Isso aqui dá Gasta dinheiro com merda Tchau, tchau Obrigado.